Não se engane, tem uma pessoa que não é tudo isso que você imagina. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Opção 1, o cristal amarelo. Opção 2, o cristal verde. Para você que escolheu o cristal amarelo, a opção é o número 1. Para você que escolheu o cristal verde, a opção é o número 2. Essa pessoa não é tudo isso que você imagina. Se a pessoa te esconde alguma coisa, provavelmente em alguns casos essa pessoa tem alguém. Ou essa pessoa está querendo te trocar por alguém, ou te esconde uma pessoa, ou está em dúvida. Cada caso é um caso. Primeira letra, letra K. Segunda letra, letra U. Terceira letra, letra F. Quarta letra, letra S. Quinta letra, letra W, do nome, sobrenome ou do apelido. Opção 2, o cristal verde. Essa pessoa não é tudo isso que você imagina. Esse ser humano é uma pessoa que, quando quer alguma coisa de você, se aproxima. Aí depois, quando você está totalmente na dele ou na dela, essa pessoa some. Por que que essa pessoa faz isso? Essa pessoa não é totalmente honesta com você, tá? A pessoa não sabe o que quer também. Primeira letra, letra X. Segunda letra, letra M. Terceira letra, letra A. Quarta letra, letra V. E a quinta letra, letra H. Diferente da pessoa número 1, esse ser humano, pelo menos, aqui, não está te traindo e nem tem dúvidas. Só não sabe se ele ou ela quer alguma coisa para você ser. Mas, número 1, a pessoa está te enganando, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E aí Obrigado.